E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Recentemente postei um vídeo aí entrando no GTA 5 Online no Playstation 3 pra mostrar pra vocês que tem muita gente jogando. E foi anunciado pela Rockstar que será fechado os servidores, acho que todo mundo que joga aí sabe. E parece que os servidores do GTA 4 não serão fechados. Seguinte, eu procurei um vídeo aqui porque parece que é bem chatinho pra entrar, não sei nos consoles, mas no PC é bem chato. Eu procurei um vídeo aqui de alguém que entrou no GTA 4 Online pra ver como é que é o GTA 4 Online. Eu sinceramente nunca joguei e o cara até ensina aqui pra quem joga no PC a maneira de entrar no GTA 4 Online. Então eu peguei aqui na metade do vídeo dele, vou deixar o vídeo na descrição, a tela tá pequenininha porque a gente não sabe, muitos não gostam que usam o vídeo e eu vou colocar pequenininha assim e vou deixar o link na descrição do vídeo original se acaso você joga no PC e quiser entrar aí nesse GTA 4 Online. Então vamos ver mano, porque deve estar aí muita gente jogando né, pra manter os servidores do GTA 4 abertos. Então bora lá ó, eu vou deixar o vídeo dele um pouco baixo tá, porque ele tá falando aqui, ele tá meio que explicando. Mas ele me ó, tá no online. Tem um cara ali véi. Ah lá, o boneco é diferente, não é único não. Será que você cria o boneco? Vamos ver essas partes aí mano. Ah lá, é o bagulho completo, guia completo de como você entrar no GTA. Aí ó, corrida, corrida mano, corrida. Caraca, tem bastante gente. Um, dois, três, quatro. Olha a corrida do GTA 4 Online mano. Aí ó, eita caramba, que isso? Ó, agora é o gameplay do cara fazendo. Ó, um, dois, tem... Será que é os amigos dele mano? Eita! Que isso mano? Ah lá, lá, mata, mata. E equipe. Ah, ele tá jogando na mão. Olha o jeito que o boneco anda cara, que estranho. Ó, os caras tão conversando, ó, os caras tão conversando. Aí, aí, ó. Eu não sei se é amigo dele. Nossa, olha o bug, olha o bug. Que isso cara? Ó, eu não sei se tem como você abaixar assim e mostrar as pessoas que estão online que nem no GTA, do PlayStation 5, no GTA 5 né. Uma boneta cheia de pelo aqui, velho. Olha isso. Minha cachorra. Ah lá, tem um, dois, três. Um, dois, três. Ah lá, corridinha, corridinha. Eu não sei se são os mesmos caras. Ih, que é o cara com porrente na mão mano. Que isso? Olha lá, agora é isso aí. Olha os caras lá, olha os caras lá, os caras lá dentro, ó. Que isso mano? Ué? Não dá. Ó, nossa, tem bastante gente mano. Tem bastante gente mano. Caraca. Você viu os bonecos entrando ali? Olha lá, olha lá, olha lá, os caras, olha os caras. Eu não sei se os policiais são, 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 são players. Eles estão usando hack né, velho. Olha lá. O cara fez tipo um compilado né, dele jogando. Olha lá. E os caras no aeroporto. Caramba mano. É um barco. Olha o bug, velho. Aqueles parkour. Eita porra. Que isso? Olha, derrubou. Se eu tivesse o GTA 4 no Playstation 3 eu ia entrar pra ver. Porque acho que lá deve ser mais de boa pra entrar no online mano. É que eu não tenho, eu tenho só PC. Agora tá jogando aí mano. Olha lá, olha lá atrás. Isso aí não dá pra fazer no GTA 4. Olha lá, olha lá, olha lá. Os caras lá dos carros. Olha lá. Ih, caramba, tem muita gente mano. Assim, muita não né. Mas é estranho né, velho. Não fez. Caramba. Ó, se você já jogou GTA ou joga ainda, comenta aí embaixo cara. Olha lá o povão no nó. Comenta aí embaixo aí se tem muita gente jogando aí nos consoles. Os caras tão no, 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 usando os mods louco né, velho. É no PC né. Mas tem bastante gente jogando. Assim. Não dá pra ter uma noção se o servidor tá cheinho, mas. O cara tá aí ó. Nossa, o gordão velho. Ó, os caras conversando, olha lá. Aqui o chat. Olha isso mano. Tem um, dois, três, quatro. Ó lá, tem uns caras no servidor mano, jogando. O moleque sai quase tudo do carro mano. Ó, ainda coloca um assim ó. Ó lá. Legal essa zoeirinha assim né mano. Ó, então é isso galera. Finalizar o vídeo aqui por aqui. Comenta aí se você joga o GTA 4 no Playstation 3. Eu sinceramente eu queria pegar ele pra platinar, mas parece que o GTA Online lá é meio complicadinho. Mas eu nunca joguei o GTA 4. Mas tá aí, por que que o GTA 4, os servidores manterão abertos né. E o do GTA 5. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral por assistir. Até a próxima. Fui!